O bando de loucos se faz presente num movimento de torcida jamais visto na história do futebol. Dezenas de milhares de pessoas que atravessaram os mares mudando de frente e que já estão alguns dias agitando e até atormentando. Eu dizia ontem no Jornal Nacional que o Corinthians vai entrar em campo e isso vai acontecer agora. Como se estivesse em casa no bom e velho Pacaembu que é oficialmente acessado. Prepare o seu coração. Rolou a bola no Japão. Está preocupado e tem que estar preocupado. A barreira leva quatro jogadores. O Jorge Henrique Alquim fica à meia distância. O Apto corrige o posicionamento da barreira. O São Paulo está torcendo. O Corinthians seca. O asa vai se meter na barreira. O Davi partiu. O Mateu pegou por baixo. Pegou mal na bola. Vivo sempre em internet. Seu pré-conectado todo dia. Vivo sempre em internet. Vivo sempre em internet. Vivo sempre em internet. Vivo sempre em internet. Seu pré-conectado todo dia. E são vinte e oito minutos. Ela é feada de bola. A chance do Ederson. Se desespera o torcedor. Olha como ele inverte a jogada. Olha como ele achou o Moos do outro lado. Bateu para o gol. Cássio. Gigante. Cássio no gol. E aí a torcida do Corinthians mesmo no momento de dificuldade. E aí que ela faz parte do jogo. O Chelsea momentaneamente é melhor. E a torcida não para. O toque para o Fábio. Tocou de calcanhar. Para o Guerreiro. Entrou na área. Até dentro. Fato e feito. É escanteio. E tome Corinthians para cima do Chelsea. Olha como enlouquece o torcedor. E vamos lá para a cobrança do escanteio. Aí o Chicano. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou. Pé direito. Bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. 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 Gol. Danilo. Artilheiro é artilheiro. O peruano escorou de cabeça. Já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão. Do bando de loucos. Aqui em Ocorromo no Japão. Vivo sem brinde. O pré-conectado todo dia. E enlouquece o torcedor do Corinthians em Yokohama. Você está revendo o gol por outro ângulo. E Paulo Guerreiro. A vibração do Tite. Sai tocando de lado. Guerreiro chega. Espertíssimo. Chegou para que o Queiro desse um tapa na bola. E ele ficasse com o lateral para o Corinthians. Frente. O Joros deixou ela passar. Tinha que ter ficado com a bola. Pegou o Alessandro. Que brigou por ela. Insistiu. Chegou o Davi. Insistiu o Alessandro. Tem que lutar até o último instante por cada bola. Olha o torcedor. O bando de loucos. Que tomou conta do Japão. Isso seja feito. Uma excelente arbitragem. O Tite diz que acabou. Os jogadores querem invadir o campo. O bando de loucos não cabe nas arquibancadas de Yokohama. A torcida do Corinthians do Brasil inteiro. Que é o final do jogo. Acabou. Acabou. É o Corinthians. É o Corinthians. Bigampeão mundial. Em Yokohama. 1 a 0. Para cima do Chelsea. Gol de Paulo Guerreiro. Todo aluno. Para quem não conhecia o Corinthians no mundo. Muito prazer. Esse é o Corinthians. Aí a festa corintiana. Yokohama recebe muito.